Um casal homoafetivo que aguarda há seis anos pela adoção teve que devolver a criança à família acolhedora depois de uma ordem judicial. Juliano é casado há 12 anos e decidiu com o companheiro se inscrever no Sistema Nacional de Adoção, há seis anos atrás. Após procurar a vara da infância, deram abertura ao processo de aptidão para adotar uma criança. Nós tivemos que passar por todo um processo que eles chamam de processo de habilitação onde a gente é avaliado tanto psicossocialmente quanto na apresentação de diversas certidões como idoneidade moral, atestado de sanidade física e mental comprovação de renda, endereço, entre outras coisas. E esse processo é um processo longo, né? Então a gente demorou cerca de dois anos para poder terminar o processo de habilitação participando de reuniões com grupos de outras pessoas que também estavam se inscrevendo, né? Com psicólogos, com assistente social. Após esse longo processo, eles aguardaram para que uma criança com as características descritas por eles estivessem na adoção. A única exigência que nós fizemos foi a idade, que seria de zero a dois anos. Mas podia ser homem, podia ser mulher, podia ser branco, podia ser negro, podia ser de outro estado. Não tinha problema nenhum. No dia 22 de setembro de 2020, eles receberam a tutela provisória de uma criança com menos de um ano. Essa criança estava sobre a tutela de uma outra família, chamada de família acolhedora. A família acolhedora, ela tem um papel de fazer as vezes da instituição de acolhimento para dar mais dignidade às crianças no Brasil. Por quê? Porque é muito mais afetivo ou digno a criança ficar em um lar acolhedora a ficar em uma instituição de abrigamento, onde tem várias crianças e não se consegue dar atenção devida, individualizada, para cada uma delas. Ocorre que a família acolhedora, ela não tem, na legislação nacional, no código, no estatuto da infância e adolescência, da criança e juventude, direitos na adoção. A família acolhedora foi quem encontrou a criança, ainda com a família legítima, e cuidou da criança desde recém-nascida. Eles procuraram o Conselho Tutelar da cidade de Perinópolis e lá assinaram um documento onde estavam sendo destinados como família acolhedora. A verdade é que foi feita uma reversão de guarda dos pretendentes à adoção para uma família acolhedora. Isso que aconteceu. E hoje a infante está em poder, posse e guarda da família acolhedora, o que é, para o mundo adotivo, um absurdo enorme, porque gera uma insegurança jurídica extrema e um descrédito no sistema como um todo. Para que uma família adote uma criança, é necessário que ela passe por um processo de adoção, onde ela irá realizar um curso de capacitação para ser apto a cuidar deste menor. Da mesma forma, para ser uma família de acolhimento, também é necessário passar por um processo e realizar um curso de capacitação, aonde a família será apta a cuidar deste menor por um determinado período. A família acolhedora tem que passar por um processo, um procedimento longo e muito meticuloso, porque é preciso se certificar de que aquela família consegue ser uma família acolhedora, porque a família acolhedora, desde o início, ela tem que ser orientada por escrito e verbalmente, de que ela vai futuramente ter que devolver aquela criança, seja para a família biológica, se ela tivesse reabilitado, seja para uma família adotiva, ela vai ter que entregar. Uma controvérsia jurídica que abalou as duas famílias. Isso aqui está acontecendo porque essa criança, ela não estava num abrigo. E ela também não estava com uma família acolhedora nos termos da lei. É preciso orientar as pessoas e fazer com que elas sejam selecionadas para ver se elas realmente têm condições de participar disso aqui. Não é simplesmente entregar um papel, assinar, botar a criança no colo da pessoa, virar as colas e falar, não, está tudo bem, menos uma lá no abrigo, essa família vai cuidar. A gente aguarda que esse julgamento, a partir da sustentação oral e da defesa de Juliana e Jonathan, possa ser alterado, possa ser revestido, que a lei possa prevalecer.